Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta sexta-feira 28, chuvas fortes causaram uma grande tragédia em cidades na Venezuela. As mais afetadas são Lagoaíra, onde o transbordamento de córregos e rios causaram a evacuação de dezenas de pessoas, Macuto e Carabaleda. De acordo com a notícia divulgada pelo site É o Estímulo, as principais áreas afetadas são Macuto e Carabaleda, onde a ravina El Cojo e o rio San Román aumentaram sua vazão e inundaram as estradas principais e romperam os muros de edifícios próximos às margens do rio. As imagens filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais são simplesmente devastadoras. Continua acompanhando o nosso canal, porque aqui, além de você ficar sabendo do que está acontecendo no Brasil, você ainda fica por dentro do que está acontecendo do outro lado do mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!